Música Ai, eu tenho que sacar isso na App Store Este gordo, pão e manteiga, louco e manteiga Mas também não é que são contagiosos Música Opa, é? Um momento nas costas, onde sempre nas costas Bom dia Estamos neste momento no carro Acabámos de fazer o nosso treino Eu e o Miguel E vamos agora E a sombra Está imenso sol Eu não consigo pôr isto num plano fixe Eu acabei de fazer o meu treino Hoje estamos num dia de logo se vejo Portanto, já venho aqui a falar conosco Hoje só tenho um favorito que foi... Vá ali Bom dia Bom dia Queres dizer bom dia às pessoas? Queres dizer um bom dia? Mal do tipo? Façam assim Se tiverem numa dieta rigorosa Pá, meu torradinho eu como-te a manteiga logo de manhã É o melhor, vocês nem sabem O Wally também quer Não é Wally? Se há quem diga que as verduras fazem mal Pá Subjetivo Realmente Olha eu como manteiga Malta Malta vejam-me ao trás Domingo Super na moda Eu acho que nós temos super na moda Este look está a se usar imenso Este look está a se usar imenso Que é tipo Hobo Tipo I don't care Então anda vá, anda a mostrar-te Encosta a porta só por favor O que é que é aquilo? Vamos lá Então vá, isto é da Bershka Isto é da Adidas 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 Portanto, tudo de Adidas menos o casequinho Isto de Marc By Marc Jacobs Ray-Ban E vamos almoçar! Ha! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! E as sangue, malta Em que o Miguel não aparece Não aparece só o queixo dele Só o meu pé Ou aparecem as minhas narinas Tenho que ir fazer a barba Não podes filmar Ou assim Quem é que preferem ver Não respondam por favor Todas as minhas vão dizer Oh Miguel! Não! E todas as minhas vão dizer É claro que és tu Mia! Tu és a mais linda! Não! Elas têm sempre saudade dos teus meus vídeos Não é verdade malta Chateiem o Miguel Para aparecer mais nos meus vídeos Ele é que não quer Chateiem! E o arroz E o xau-xau E o xau-me E o xau-me Mega saudáveis Eu já não comi isto há meses Eu já não comi o McFlurry Há mais de meio ano Mas isto é muito bom Eu peço sempre McFlurry de KitKat com extra KitKat O programinha de domingo É a vir aqui ao McFlurry Não estou a gozar Nós nunca fazemos isto Isto é... E ele? Então Vai eu vou explicar Eu não gosto de pôr gelado no chão Eu não gosto disto Tipo ela pôs mesmo boi da gelada Primeiro... Olha... Malta eu vou-vos explicar Eu sei que isto é terrível Eu não gosto muito de doces Ok? A Maria estava com vontade de comer o McFlurry Isso é verdade Da verdade Depois do almoço... Eu perguntei se tu querias um Porque eu sabia... Porque eu sei que tu andas com vontade de Mac E eu prefiro que de Mac É verdade malta É assim... Eu não vou ao Mac há muito tempo Há mesmo muito tempo Mas eu gosto do Mac de vez em quando O que é que eu posso dizer? É verdade Muito de vez em quando Eu gosto do Mac Tipo uma vez... 16 meses Pronto Nós tentamos comer saudavelmente em casa A maior parte do tempo Pronto A Maria queria o McFlurry E eu quando venho ao Mac... Não, a Maria não queria o McFlurry A Maria estava... Acabei de almoçar... Bora parar de falar na terceira pessoa This is weird Acabei de almoçar E o Miguel disse para mim Sim... Queres o McFlurry? Normalmente quando a pessoa pergunta Queres o McFlurry É porque a pessoa quer o McFlurry Olha, olha... Ela comeu um Sunday Como podem ver eu não pedi McFlurry Vindo para o McFlurry É sempre uma coisa que ias comer Pronto E eu como não como Mac... Não como Mac... Já não como Mac há quanto tempo, Maria? Ei... Isso é verdade Já não como mesmo Eu era viciado em nuggets Muito tempo mesmo Mas volta... O Miguel... É só uma questão de opção O Miguel comia Mac... Sem exagero... Uma vez por semana... Na altura Pá, Maria... Estás... Os Dama... Com a caixa... Não... Podia passar uma semana em que eu comia mais que uma vez Olha para mim sem rir... Olha para mim sem rir... Estás mesmo a dizer... Maria... É... 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 Não... Vá pronto... Uma vez... Semana sim, semana não... Pronto... Isso é mais próximo... Mas podia acontecer... Mas isso não interessa-me... Mas o Sunday... É daquelas coisas que... Pá... Se não... Estamos a comer Mac... Vamos a comer só... Não é Mac... Macs... Não é Mac... Malta estou a pensar em fazer um Q&A com o Miguel... O que vocês acham? Apoiam? Eu acho que as pessoas vão apoiar se for só um Q&A do Miguel... Que ninguém quer saber da vida da mãe... Mas se quiseres podes fazer take-over do meu canal... Bem... Bem-vindos ao canal da Mia... Eu hoje não a pude ver... Bem-vindos ao canal da Mia... Eu sou o Miguel... E este é o dia que vocês estão esperando... A Mia não vem... A Mia não vem... Sou só eu... Hoje sou youtuber... Por um dia... Olha... Eu gostaria por ti bastante... Somos uma comunidade... Ia dar uma tareia ao Ante? Não... O Ante é muita piada... Olha... Por acaso... Podíamos aproveitar a tirar uma fotografia... Para o Q&A... O que achas? Agora? Uhum... Vamos parar isto... Dar uma foto... Vamos tirar uma foto... E depois... Quando vocês virem a foto... Podem dizer assim... Eu sei quando é que eles tiravam essa fotografia... Eles estavam a comer um... Um Sunday... Um McFlurry... Um McFlurry... Um McFlurry... Um McFlurry... Um McFlurry... Olá... É um Inflatner... Gabi... De trem-bala parceiro... Que quieto... Já estás... Na vida... Ai 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 ai... Mas és tão previsível... És o Quiroba... Está calado... Gostou a ouvir? Tão previsível... Menos... Tu Marisa... É muito assim... Daniel... Calma... Vai fazer... É dar-me... Deposição... Desgredi... Com o mais confortável... Queres comer... A comida do... Dona... Queres comer... A comida do... Dona... A comida do... Dona... Muito bom dia... Portanto... Já estou pronta... Estou aqui no carro... A minha meia e mãe dizem... Alá... Olá, e vamos neste precisamente ter uma reunião com o meu contabilista, chama-se Carlos, é uma simpatia de pessoa e eu só quero ter uma reunião para ver se está tudo bem e a seguir a isso vou até a EGLAM porque eu amanhã tenho uma gala dos blogs do ano em que vocês é que votaram para eu ficar lá, para eu fazer parte de uma das categorias, portanto por causa de vocês é que eu vou amanhã para esta gala e vamos lá ver se as vossas votações é que me puseram a ganhar um prémio, quem sabe? Olá, tudo bem? Vamos neste momento a experimentar coisinhas, estamos aqui com a Juninha, vamos experimentar, não é isto malda, isto é o que vai por baixo, foquem em mim que eu estou aqui, pronto já temos o look, não vos vou mostrar para ser uma surpresa e vamos às amoreiras onde vamos Aldo ver uns sapatinhos e almoçar qualquer coisinha ali no dimensão que vocês sabem que eu adoro, portanto bora lá. Preciso mesmo, preciso mesmo. Leoninha, queres explicar às pessoas o que é que tu estás aqui a fazer? O que é que eu estou aqui a fazer? Estou da vestida agora. Work. Você está trabalhando? Estou trabalhando. Gente. Amanhã. Nós temos evento. Temos evento. Não é gira malda, não é gira, linda. Malta, o que é que acham destes? Tenho mesmo de levar estas. Muitas giras. Bora. Malta, já estou aqui em casa. Estou aqui com o Migueleto e nós vamos agora fazer uma coisa muito fixe. Dê trabalho. Esta é a primeira vez que nós vamos falar sobre isto no Youtube, portanto uau. Eu vou partilhar agora mesmo. Eu não quero ficar. With the world! Mas partilhar com o mundo. Estamos à espera do bebê. E eu vou fazer o share da partilha dele e ele vai fazer o share da partilha... Da minha partilha. Da minha partilha dela. Obrigado. Um, dois, três. Partilhado. O do Miguel já está aqui e o meu já foi. Oh meu Deus. Desculpa lá, mas eu acho isto muito emocionante. Eu também acho cheio. Acho que foi mais emocionante quando soubemos. Mas queríamos partilhar isto convosco para vocês verem o que é que aconteceu no behind the scenes. É sim, malta. Agora ficam para saber se é homem ou menina ou menina. Homem ou mulher. Tchau, tchau.